Fala galera, beleza? Bora fazer um videozinho aqui, se liga aí, Honda Civic G9, esse é o modelo, acho que é LXR, modelo que aparece a câmera lá no iMid, ok? Então aqui ela ficou no iMid e na multimídia, o modelo EXS e EXR, a câmera só aparece no rádio aqui, não aparece lá no iMid, então ele também fica só na multimídia, aqui no caso a gente mantém nas duas funções, tá bom? Desengatei aqui, vai entrar a câmera frontal, fica de 10 a 12 segundos e depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando. Você deve estar falando, Alberto, mas essa central está diferente das que você normalmente faz o vídeo, sim, aqui é o modelo de 7 polegadas, mas tem de 7? Tem galera, a gente tem central de 7 polegadas, de 6.8, de 9, de 10, de 13.1, então a gente tem para todo gosto e bolso, então aqui no caso o cliente queria uma de 7, ele não queria de 9 E a gente fez a instalação de uma NIMUS N500 Plus, que tem exatamente os mesmos recursos da NIMUS N500 de 9, porém ela é um pouco mais barata, ela é em torno de 400 reais mais barata, se eu não me engano, que é de 9 polegadas, tá? Mas é tão completa como, você pode também trocar o layout igual na N500 normal, quero pôr o layout diferente, venho aqui, seleciono ele, dou ok, ela muda a cara da central Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação, mantendo toda a originalidade do carro, comando de volante Aqui não tem, mas se tivesse o atendimento de bluetooth continuaria funcionando Câmera de ré, original funcionando, tá aqui ó, é a original essa, tá galera? Não foi trocada Desengatei, entra a frontal, fica 10 a 12 segundos, depois volta automaticamente para a última função que eu estava utilizando Essa, como eu disse, é uma central tão completa quanto a outra Rádio AM FM, bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone GPS, online e offline Reprodutor de música e vídeo E a tela aqui galera, é a mesma da de 9 polegadas, tá? É uma tela em céu, Ultra HD Se liga aí, a qualidade da imagem Do vídeo, das cores Sem distorção, sem nada Pode olhar de qualquer ângulo, ó Quase 90 graus e a imagem aparece perfeita Uma das melhores telas que tem no mercado hoje E numa central de 7 polegadas Uma central mais simples, vamos dizer assim Em termos, em comparação com a de 9, em termos de tamanho Porque funcionalidades é exatamente a mesma, tá? Aqui a gente tem os aplicativos que já vem na central O DSP, essa central, por mais que seja de 7 polegadas Ela já tem o cooler de refrigeração Tá? E também é feita a carcaça em alumínio aeronáutico O que dá a melhor temperatura de trabalho Aumentando o desempenho e a durabilidade do equipamento A gente tem aqui O modelo de interface Que eu consigo escolher vários modelos Dentre os que vem tudo gratuito Tá? Outra coisa legal Netflix A central já vem com o manual de operação dela Na memória do equipamento Tá? Então você tem tudo aqui direto na tela da central Você tem aqui O Netflix Spotify StarMars Play TV Que é a TV online Protetor de tela Que você pode deixar só o relógio mostrando E aqui O Z-Link De quinta geração Que faz a função do Apple CarPlay Android Auto Sem fio Lembrando que Android Auto Dependendo do modelo É necessária a conexão do cabo Mas a grande maioria ele faz sem fio YouTube, Ace, Spotify Você consegue baixar novos aplicativos O mais importante é o que eu sempre falo Comprou a central Android O que você vai fazer? Você vai entrar no seu Vai configurar A sua Play Store É importante que você entre Peraí que meu dedo é gordo galera Eu tenho que acertar no ponto certinho É Você vai entrar com o seu login Pra poder fazer Baixar novos aplicativos E ao mesmo tempo também Atualizar os aplicativos já existentes Lembrando Que é importante uma vez por mês Você fazer a atualização desses aplicativos Tá? Não coloque seu Gmail pessoal aqui na Play Store Crie um Gmail pro carro É uma dica que eu dou sempre Por quê? Porque a gente tem muita informação pessoal Nossa no Google E se você colocar ela na central Seus dados vão ficar expostos A terceiros que vão pegar o carro Num estacionamento Num lavar rápido Ou se roubarem o carro Então evite isso Crie um Gmail só pro carro Faz o login Você vai conseguir operar ele normalmente Sem nenhuma dificuldade Beleza? Central 100% plug and play Em todos os modelos do carro Lembrando que a N500 A N500 de 7 polegadas A gente tem um custo muito bom A de 9 o custo já é top A de 7 também fica bem legal Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Vou conectar ela aqui Viu Wi-Fi Lembrando Pera aí Deixa eu só conectar aqui galera Lembrando que essa central Você vai compartilhar a internet do seu celular Aqui no caso Estou ancorando ela na rede da loja Então você conectou ela É... Ancorou ela na rede do seu celular Você vai navegar nela normalmente Baixar novos aplicativos Tudo direto na tela da central Isso é muito importante Tá ok? Ou pode usar sem conectar a internet Via Android Auto ou CarPlay É você que escolhe Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp É 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Beleza? Então tá aí ó Civic G9 Tela de 7 Primeiro vídeo que eu faço Numa tela de 7 nesse carro Até que ficou legal Não ficou feio não A moldura é bem bacana Qualquer dúvida é só chamar Beleza? Valeu!